Ok, a primeira coisa importante na Ayurveda em relação à dieta anti-amo é que o teu metabolismo está ou mais pesado, ou mais grudento, ou mais fedido do que deveria estar, ok? Então esses atributos, eles são muito evidentes quando a gente está com o amo e um dos sinais é você ficar com a borra na língua que você raspe e não sai, ok? Digamos assim, a ferramenta mais importante dentro do Ayurveda, como anti-amo, é langana. Langana significa aquilo que torna você com maior capacidade de andar daqui para ali sem se sentir pesado. Isso vai ser traduzido para português como jejum, ok? Mas de fato, langana é um conceito onde o jejum está dentro, mas langana não é só isso, ok? Então numa dieta anti-amo não basta só você, tipo, ficar sem comer, ou só ficar comendo gengibre, etc. São dois conceitos que são importantes, um é dípana, outro é pachana. Dípana é você voltar a sentir fome, pachana é você parar de se sentir que tem coisa ainda pesada dentro de você. Pachana. Pachana, em um certo grau, significa quebrar, ok? Então antes de você sentir fome de novo, você precisa ter algum grau de leveza, tá? Se você não está muito magro e muito, digamos assim, com medo de perder peso, uma das principais coisas que ajuda a gente a fazer quebra de coisa mal empurcalhada no nosso sistema é a água fervida reduzida à metade, ok? Dá uma dieta anti-amo, na perspectiva do que eu vejo que funciona bem, sem agravar muito o vata. Porque todo o processo de langana, de alguma forma, vai estar pegando no pé do lagu do vata, que é leve, ok? Então a ideia é, primeiro, ajudar o teu corpo a aquecer o sistema digestivo. E a água fervida reduzida à metade, que a gente hoje em dia está chamando de água termogênica, essa água termogênica você vai ficar tomando ela de manhã. Se você, digamos assim, sente que ela já te ajuda. Tá? Se não, tem um outro treco, que foi carinhosamente apelado de Namastê, não foi com a minha cara, que se chama Cúrcuma Cominho mais 1, ok? Então Cúrcuma Cominho e Erva Doce, para as situações onde o vata está mais sensível, Cúrcuma Cominho e Erva Doce, no caso onde o vata está mais sensível, Cúrcuma Cominho e Semente de Coentro, onde o pita está mais sensível, e Cúrcuma Cominho e pó de gengibre, aonde o cafa está mais perturbado, Erva Doce para vata, Semente de Coentro para pita, e gengibre em pó para a cafa, ok? Esse é o CC mais 1. Isso você vai pegar uma água, um litro d'água, e você vai botar ou uma colher de sopa disso, ou o que você vai aguentar, para ferver e reduzir a metade, você vai fazer uma decocção, ok? Além dela ser uma água ferver, vai botar uma colher de sopa disso, desse composto, um litro de água, pode ser mais do que uma colher de sopa, mas é uma colher de sopa que eu vou testar. Ok? Se você aguentar mais forte que isso, não tem colher. E aí você vai reduzir e fazer uma decocção, que é uma redução à metade. Só que isso é muito importante. Você vai tomar isso de shot. Me convidou para dançar um shot. E ali a cada 20 minutos, 30 minutos, você vai tomar 10, 20, 30, 50 ml disso. Como aquelas garrafas térmicas de café, que você faz psss, ok? Você chacoalha a garrafa de café, faz psss, ali, e você toma, páfete. A ideia é que se eu for em um nível bom, é que a tua cabeça foi para trás, psss, e tipo, você não teve que vomitar. Ok? Se você... você vai ver, acontece, é bem engraçado. Se você toma aquilo e a tua cabeça vai para trás, é porque aquilo bateu o amargo e o picante suficiente no teu sistema. É um movimento natural do corpo, diante desses raças, ok? E aí você vai ficar tomando isso de manhã, que é a versão mais forte desse Anapachana. Você vai ficar tomando isso de manhã, umas duas, três, quatro, cinco horas, ok? Se você tiver que refazer até você começar a ter alguma sensação de leveza. Você pode passar o dia inteiro tomando só esse bagulho, se você ainda tiver só se sentindo que está tirando do fundo do poço, ok? Mas se lá por volta da hora do almoço, esse chá a partir de 10 da manhã, 11 da manhã, meio dia, já te deu algum grau de fome, você vai fazer uma sopa que é muito fácil de digerir. Que é de preferência feijão mungu ou moi-ash, porque ele, digamos assim, tem uma digestibilidade muito grande. Mas se você não tiver isso em casa, você pode de repente fazer isso com algum tipo de arroz que você tem facilidade de digerir e tal. E você vai tomar e vai fazer a proporção normal, bifo 1, pode ser também, não tem problema, que é fácil de arranjar. Mas a questão toda é que você vai fazer uma proporção que em vez de ser 1 para 2, que é o que no geral a gente cozinha, a gente vai fazer de 1 para 8, ok? Esse 1 para 8 não é a canja, que é 1 para 4, 1 para 8 é uma sopa muito rala. Então se você põe, sei lá, vamos botar alguma coisa fácil. 400 gramas de água, você vai botar 50 gramas de bifum, que é quase nada, ok? E você vai cozinhar isso com cominho, você vai cozinhar isso com erva doce, você vai cozinhar isso com um pouco de sal, ok? E você vai ficar tomando essa sopa, que é a peia. Isso é uma dieta antião, no sentido de que não tem kitcher ali. Kitcher é o final do processo de sansagem na cama. A gente pulou aquela fase manda, que é o do 1 para o 16, porque aquilo dali é realmente quando a agnia está nas cucuias. Mas a primeira fase desse amapachana foi você quebrar aquela gordura, aquela craca que estava muito forte em você, e aquele ou água fervida reduzida à metade, ou cúrcuma, cominho e mais um, estão sendo a função pacha do processo, ok? Fazer com que você faxina pesada, atire os móveis, pegue o esfregão, etc. Ok? Essa segunda fase, que é o dipa, é quando você está limpando aquelas partes de cima, sabe, que é mais delicado, etc. E você está dando cominho e erva doce para o corpo. Pode ter algumas diferenças, mas cara, cominho e erva doce meio que é uma coisa que acalma o acne de todo mundo e ajuda ele a reestabelecer. Aí você ficou comendo essa peia e você comeu a quantidade que for. Você fez uma vez, ok. A segunda vez, aquilo dali, você já está tipo, cara, isso daqui é sacanagem, ficar comendo isso daqui não dá mais. Aí, como a gente já explicou lá uma outra vez, quando a gente conversou sobre o Sansayas na cama, você vai ficar comendo essa 1 para 8 até aparecer a fome que fala, sai da frente que eu preciso de 1 para o 4. Preciso passar para a canja, ok? Aí você vai ficar no 1 para 4, etc. Até, se você precisar de uma comida um pouco mais doce, também não tem problema você botar um pouco de açúcar nisso. Um pouco de açúcar, eu quero dizer, sei lá, uma colher de sopa para você sentir o gosto doce, porque às vezes só ficar comendo comida salgada a pessoa dá uma surtada também. Nessa, do 1 para 8, você pode passar o dia inteiro com ela, não tem problema, ok? O importante é a fome ganhar cominho o suficiente para acender. A fome para você tirar da fogueira só a brasa, você botar a chama de volta. A chama aí você está com sensação de fome. Aquela que não vai passar só com essa, digamos, quantidade daquela. Você pode tomar 10 litros dessa peia que ainda não resolve. Você passou para o 1 para 4, aí aquilo dali começou a ficar forte de novo, a canja não resolve. Aí você chega no moyashi ou no arroz, etc. Que é você fazer um arroz e conseguir comer aquilo. Aí você já pode botar algum alho poró, você pode botar um nirá, você pode botar um orégano, etc. Para você comer aquilo e depois botar um pouco de azeite. Então, o feijão mungu é melhor do que o arroz, mas se você puder usar também, tipo, cevada, cevadinha, aí depende muito de questão de vata e etc. Mas a ideia de uma amapachana mesmo, de um detox, no sentido mais operável em casa, se você já ficar comendo kitchari, cara, kitchari é pesado para digestão, nesse contexto de amapachana. Você não faz, nunca faz. Você nunca vai conseguir fazer um amapachana de fato comendo kitchari. Entende? Kitchari você vai comer no final do processo de amapachana. Agora, pela razão que for, se a pessoa preferir fazer isso com fruta, em vez de você fazer isso com feijão, você vai pegar, tipo, uma maçã ou uma pera, dependendo do caso, sei lá, uma goiaba, etc. Você vai bater essa fruta no liquidificador. A questão da proporção vai ficar relativamente a mesma. A primeira é uma coisa que quase não tem fruta e você vai entupir aquilo ali de canela, cravo, gengibre, etc. E você vai fazer um fruchá bastante diluído. Porque o que você está querendo é jogar tempero de volta em cima do teu águia. Então você não precisa necessariamente ficar numa monodieta, ok? Você precisa ficar numa ideia de peso de dieta, peso de águia. O primeiro peso, ele é um peso de muito fácil digestão e muito tempero, um para o outro. Seja de bifum, seja de mung, seja de maçã, etc. Você ficou ali, uma refeição, duas refeições, dez refeições, teu águia restaurou, você vai para a ideia que você já, digamos, consegue chamar aquilo de um quase suco, uma canja, etc. Restaurou, você vai para o suco normal, para o fruchá normal ou para o arroz normal, só que ainda você não põe óleo. Ok? E aí o último pedaço é você, tipo, fazer o arroz ou o feijão ou o fruchá. Inclusive no fruchá você pode botar aqui, não tem problema. E aí a última coisa você vai fazer antes de você ir para o kitchen. Você ter um arroz ou qualquer coisa que você botou aquilo que você estava digerindo com óleo. Porque até então toda a preparação está sem óleo. Ok? E aí a partir dali você volta para o kitchen, que é o que a gente combinou. Você pega o óleo, cobre o fundo da panela, põe o cominho, etc. Que a gente estava falando antes disso. Então dessa forma você pode passar um final de semana fazendo isso, você pode passar meio dia fazendo isso, mas a ideia é de que você não está mais com aquela sensação daquela gordura, daquele peso, daquele treco que está grudado dentro do teu sistema. E isso não está deixando você ter uma fome adequada. Dentro desse processo, você caminhar algo em torno de meia hora a uma hora por dia, no mínimo, também faz parte do contexto de langã. A não ser que a pessoa esteja muito acamada pela razão que for, perdeu sangue, etc. Atividade física, uma hora de caminhada tranquila, sem ser necessariamente correndo, ajuda o agne a quebrar o que está não digerido ali dentro. Perguntas? Muito bem. Então com isso temos o nosso conceito de amapachana, propriamente dito.